Ainda aqui, vou abrir 4 dessa moda rápida aqui, veio duas facas, o que? Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês, novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogo de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito o código aí, porque tá difícil. Vai funcionar assim, em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, pedir o trade link, e assim que liberar essa OP, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 altos pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corram e utilizem aí o código Amigo, quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá, hein, então? Use o código Amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código Amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia no csgo.net. Mano, vou com 500 dólares novamente. Lembrando a vocês, código Amigo ativar esse 50% de bônus para você conseguir aqui um saldo de 500 dólares que nem eu aí, ou qualquer valor que você gostasse, você ganha 50% de bônus, mais o bônus link aqui, 15% a mais, ou seja, 65% de bônus, mais um brinde top aí nas informais da descrição, um brinde de 8 a 500 reais. Se você quiser, tipo, ter 500 dólares, igual eu tô começando aqui, você precisa depositar exatamente 305 dólares, com o bônus você vai ali pra 500 dólares. Então, cara, é mais de 200 reais, é 200 dólares aí de bônus, né, que vai dar mais de mil reais aí, cara, tô até meio bugado hoje. E, manos, tamo com 500 dólares, cara, o que eu vou fazer hoje, mano? O que eu vou fazer hoje? Hoje eu tô... Mano, hoje eu tô meio louco, velho, na moral, velho, eu tô me segurando pra não fazer besteira. Mano, vamos fazer besteira? Guys, vamos fazer besteira, vai. Mano, sahar não, peraí. Hyper knife, vai. Nem louco, de começo já, vai. Quase hyper knife. E depois eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos pegar o máximo que, de fato, que der aí, ou skins, e vou te explicar o que a gente vai fazer. Mano, veio quatro facas, foi profit demais, cara. Veio quatro facas, 380, a gente gastou 304, 80 dólares de profit. Foi muito bom isso daí, velho. Podia ter vindo quatro skinsinhas, mas a gente deu sorte. E agora vem o que pra gente? Mais duas facas, velho. Que sorte que a gente tá hoje, velho. Boa, caralho. Foi 96, 37, ó. God. Temos 43 dólares ainda aqui. Vou abrir quatro dessa moda rápida aqui. Veio duas facas. O quê? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. O quê? Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Mano, eu só tinha conseguido fazer isso uma vez até hoje. Quem lembra daquela caixinha bugada que veio duas guts? Muito tempo atrás, quem não sabe, teve uma caixinha que droppou mais de 150 guts num dia, cara. Mano do céu. Cara, que cagada. Nunca mais na vida. Nunca mais, nunca mais, velho. Cara, vamos abrir um case aqui. Faz tempo que a gente nova essa caixa. Mano do céu. Que cagada, velho. Que cagada, velho. Psyrix se move. Vamos aqui mais quatro. 37, beleza. Deixar no inventário isso daqui. Mano, eu até esqueci o que eu ia fazer, guys. Eu até esqueci a ideia que eu tava na minha cabeça depois dessa cagada monstruosa. 35, estamos profitando aqui, velho. Que cagada monstruosa, na moral, velho. Mano, vamos abrir uma Bitcoin modo rápido. Já pensou se vier uma faca, velho? Outra faca? Ah, veio uma... Tá. Não foi faca, a gente perdeu um pouquinho aqui. Vladopardy. Essa caixa é bem boa. Eu fiz o teste dela. Ela deu bom pra caramba aquele dia. Vamos ver se hoje ela dá bom também. Uma luvinha seria interessante pra gente. Mano, Firetale. Desolate Space. Western Prince. 16, 30 dólares. Beleza. Vamos vender. Vamos abrir mais quatro do Vladopardy. Block. Tá. Profit. 32. Mano, beleza. Interessante. Vamos abrir caixa do Saulo. Vai, caixa do Saulo tá 18 dólares. Vamos abrir duas caixas do Saulo. Ó, Saulo, manda pra gente. Ela aumentou de preço, né, velho? Eu vou trazer uma nova. Vocês estão no caixa do Saulo, velho. Aumentou de preço. Mano, mentira que veio a lua de primeira. Mentira. Mentira mesmo. Miziquei. Nossa, eu me ziquei, mano. Que isso, guys. Ah, eu sou um animal e eu me ziquei, velho. Nossa, caralho. Caixa do Saulo tá boa. A gente perdeu um pouco aqui, mas tá boa na primeira. Que isso, velho. Mas eu me ziquei total, cara. Um ponto de desreve. Phantom Disruptor. 30. Tá. É, não tá dando Profit quando eu abri... Nossa. Nossa, que isso, velho. GG Game, vai. Duas GG Game em modo rápido. Uma Falcon. Vai, Falcon, Falcon. 16. Profit. Duas, não dá. Duas. Dragon Fire. Dá quatro agora. É, quem tá achando que é festa, eu vou ficar Profit por isso. Tá doido? Nossa, eu meti o louco demais e deu um. Mano, temos quantos, velho? Nós temos exatamente aqui 837 dólares. A gente começou com 500, cara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito facas. Mais 37 dólares. Mano, temos oito facas, 800 dólares. 38 dólares aqui nós temos. E, mano, nós vamos gastar esses 38 dólares aqui, velho. Abrindo Best in Class. Outra caixinha que faz tempo que eu não abro aí. Vamos ver aqui agora. Opa, Dragon Fire, Cyrix, não sei, velho. Tá, 28. Prejuízo. Três, modo rápido. Prejuízo. Um, modo rápido. Tá, a gente tá tendo azar aqui. Vamos pro aprimoramento. Vai, 30 dólares. 30 dólares. Imperatriz. 42% só vai. E veio, 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 veio. Não veio, não veio. Mano, nove bonus points. Nove bonus points. Vamos ver aqui. Nico Casey. Bora lá, Nico. Para, 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 para. Não. Desgraça, velho. Mano, seguinte. Eu vou terminar por aqui porque eu tô num profit gigantesco. Tô num profit gigantesco. Eu tenho aqui exatamente 839 dólares. Dropamos. Mano, na moral, vou meter o louco. Dropamos aqui duas facas, cara. Duas facas numa abertura, velho. Esse daqui tá insano. Mano, eu comecei com 500, depositado 305 ali pra chegar 500, com 65% de bônus. Profit de mais de 500 dólares, que dá ali mais de 2.500 reais. É hora de parar e tirar tudo, mas eu vou arriscar aqui. Eu vou passar isso, sacado. Não arrisco. Beleza. Mano, e seguinte, velho. Nunca. Insano, velho. Colocar duas facas assim. Insano. E bora lá. Se der ruim, é porque eu sou babaca que eu arrisco muito. Vai 839 dólares. E o que veio no contrato pra gente foi... Aí, guys. Não arrisquem seu Profit. Mano, por que que eu arrisco Profit? Meu Deus do céu. Vou colocar tudo no contrato aqui. Na moral, mano. Por que que eu arrisco Profit? Eu sou muito burro, mano. Vontade de me dar um tapa na cara. Na moral, velho. Olha lá. Tá vendo, mano? Não arrisquem Profit. Não arrisquem Profit. Isso daqui que eu fiz foi burrada. Perdei 600 dólares por ganância total. Ganância total. Não façam isso, velho. Mano, vou finalizar aqui. Vê se a gente consegue esperar um pouquinho, pelo menos. Porque eu fui muito burro, mano. Mano, eu dropei duas facas raras. Duas facas, tipo, uma coisa super rara. Numa abertura só. E eu ainda meto louco, velho. Ó. A gente começou com 500 dólares. Mais uma faca. Mano, essa caixa tá bugada. 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 Que porra é essa, velho? Mano, 480. Mano, a gente já tem uns 300 e pouco aí pra depositar pra chegar a 500. Já tem quase 500 de novo. Recuperamos um pouco. Claro que eu tô num prejuízo comparado aos 800 dólares que eu tinha. Porque eu sou um animal. Mas, mano, essa caixa tá bugada. Na moral, velho. Abram essa caixa, velho. Abram essa caixa que essa caixa tá bugada, velho. Tá vindo muita faca. Tá vindo muita faca, velho. Três facas no... Não creio, viado. Não creio, não creio, não creio. Mano, vamos abrir mais essa caixa aqui. Não é possível que a gente ganhe mais faca nela. Não é possível, não. Trinta e oito. Trinta e oito. Mentira. Mano, essa caixa tá bugada. Quatro facas. Quatro facas. Quatro facas. Mano, essa caixa tá muito bugada, velho. Essa caixa tá muito bugada, velho. O que vem agora, mano? O que vem agora? Mano, quatro facas. Isso é insano, velho. Quatro facas numa caixa de dez dólares, velho. E olha só profit. Essa caixa tá muito bugada, mano. Mano, curram e abram essa caixa. Na moral, velho. Essa caixa tá muito bugada, velho. Ela só tá dando profit, cara. Vamos ver. Bora, bora, bora. Tá, agora começou a dar um pouquinho de prejuízo. Mas depois a gente já profitou horrores, cara. Horrores. 74 dólares, cara. Que prejuízo o quê, mano? Que prejuízo o quê, mano? Tá falando o quê, mano? 74 dólares, mano. Duas, 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 duas. Mano, mais uma faquinha, vai. Mais uma faquinha pra nós. Cinco facas, vai. Vamos fechar cinco facas, vai. Cinco facas. Mais uma faquinha. Mais uma faquinha. Mais uma faquinha. Também aí eu tô querendo demais. Mano, tamo saindo do site com 700 dólares. A gente quase recuperou aquilo que a gente perdeu ali, velho. Mano, insano, velho. É insano, velho. Essa caixinha tá muito bugada. Abre essa caixa aí, velho. Eu pongo quatro facas nela. Olha lá, velho. Só profit, velho. Tem hora que você perde um pouquinho, mas se for pegar o geral, essa caixa tá muito boa, velho. Mano, eu vou ficar bem que eu acho que eu vou pegar mais uma faca nela, velho. Não, não. Tomei prejuízo agora. Pode ver quando a prejuízo é pouco ainda, cara. Olha lá, de um em um, ó. É, o problema é quando vem essa glock. Mano, insano. Abram essa caixa. Caixa tá bugada. Quatro facas no vídeo. Sendo que uma faca foi duas de uma abertura só de quatro vezes. Mano, fizemos um contrato. Quase ripamos e voltamos a 700 dólares. Lembrando que pra chegar a 500 dólares, você tem que depositar 300. Com 65% de bônus do código amigo. Você ganha os 50% de bônus. Mais um brindezão aí. Se depositar 300 dólares, você vai ganhar um brinde aí de 200 reais. Garantido, tá ligado? Fazer um formulário na descrição. E, mano, mais um bônus de 15%, velho. É profit atrás de profit. A gente tá saindo aí com 400 dólares de profit. Que dá aí mais de 2 mil reais, cara. Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui. Tamo junto.